Na AGR, Agência Goiana de Regulação, os conselheiros analisaram e aprovaram a proposta enviada pela CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que prevê que o reajuste da passagem do ônibus varie de 7,2% a 7,5%. Para chegar a esse índice, são levados em conta, por exemplo, a inflação do período, reajuste de combustível e gastos com manutenção. A princípio, a CMTC chegou a pedir um índice de quase 14%. O presidente explica que a AGR não define o valor da passagem, apenas aprova ou não os cálculos. Simplesmente a tarifa passa por aqui para uma revisão de cálculo, por ter a AGR um corpo técnico especializado para isso. E ela encaminha para a CDTC, que é quem fixa a tarifa, para a CMTC, o transporte urbano. Agora cabe a CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, definir o valor da passagem. Se o índice aprovado pela AGR for aplicado integralmente, ou seja, 7,5%, o preço da passagem vai passar dos atuais R$ 4,00 para R$ 4,30. O provável preço da passagem não agradou nem um pouco aos passageiros. Eu achei um pouco caro, porque R$ 4,00 já está um pouco já acima, né? Eu acho que R$ 4,30 já está um pouco abusivo. Tem que pedir para eles abaixarem, porque a gente vai terminar, pega o ônibus, vira aquela bagunça, vira um horror. Para mim o transporte é ruim, porque fica muito tempo aqui esperando, né? 40 minutos, uma hora, e quando vem é cheio, né? Eu acho um absurdo, né? Que eles estão tirando os ônibus da linha, os ônibus estão muito cheios, então a vergonha é muito ruim.